No Senhor Toda graça e redenção No Senhor Toda graça e redenção Das profundezas eu clamava, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece No Senhor Toda graça e redenção 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 Se levartes em conta nossas faltas Que haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor Toda graça e redenção 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 Senhor, ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora No Senhor toda graça e redenção 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 Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa e redenção Ele vem libertar a Israel De toda sua culpa No Senhor toda graça e redenção 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 No Senhor toda graça e redenção